A revista Forbes deu uma nova classificação para o nosso menino Neymar. Segundo a Forbes, menino Ney, com apenas 30 anos, já é bilionário. A Forbes refez a lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo. E Neymar, o craque do PSG, aparece em quarto lugar. Atrás de Messi, que é o primeiro da lista. E atrás também do Lebron, o astro do basquete americano. Ele aparece em segundo lugar. E em terceiro, claro, está o Cristiano Ronaldo. Em quarto, o Neymar. Menino Ney, recebe 95 milhões de dólares por ano. E com apenas 30 anos, o pai está bilionário. Outro lance envolvendo a família de Neymar é a mãe do menino Ney e o seu ex-padastro, Tiago Ramos. O ex-participante da fazenda e ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe do Neymar. Tiago aparece chorando e deixando um recado para a mãe do Ney, dizendo. É, Nadine, essa lágrima vai secar. Mas o que aconteceu não. Aguarde. Ao que tudo indica, Tiago está com ciúmes da mãe do Ney, que está com um novo pretendente à vista. E Tiago abriu uma live recentemente e chamou Nadine de traidora e de santo do pau oco. Que situação, hein? Mas depois, o Tiago se desculpou. Comente, deixe o like e segue aí para mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho